Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara, sou estudante do Colégio Entregal. A minha professora é a Fabiana. A minha classe é o primeiro ano. Estamos na semana da FESEC, da tecnologia, das ciências e da cultura. Estamos aqui hoje para fazer um experimento. Papel que não molha na água, para isso você vai precisar de um recipiente com água, um copo, papel toalha, um papel higiênico ou guardanapo. Eu estou usando papel toalha. E também eu tenho um pano aqui caso precise. Então vamos começar. Primeiro você vai ter que fazer assim. E não pode deixar torto, senão vai entrar dentro do copo a água e vai molhar o papel. E o ar vai subindo. Porque não vai estar com o ar daí o copo. Vamos lá. E tem que ser retinho. A gente vai argar assim. Olha, tá completamente sequinho. Mas olha se você fazer torto, como vai ficar. Vai molhar o papel. Por que acontece isso? Porque o copo não vai estar com o ar. Só quando a gente coloca vai estar retinho, vai estar com o ar. Bom pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E isso você só pode fazer com uma supervisão de adulto que tem vidro. Então, beijo. Tchau. Tudo bom? Meu nome é Maria Clara. Estou dando colário integral. Sou aluna da ProFabia. Eu vou fazer a experiência do arco-íris. Para você fazer essa experiência, você vai precisar de canetinha, papel toalha e dois copos de água cheio. Para você fazer essa experiência, você vai precisar de papel toalha dobrado. E você começa a pintar com a canetinha dos dois lados. Esse foi o resultado. E agora, eu acho que você pega os dois copos de água. E você pega o papel, faz assim, coloca. Espera alguns minutinhos para crescer. Está juntando as canetinhas. Quanto isso, vamos esperar. Foi esse o resultado. Espero que você tenha gostado. Oi, meu nome é Maria Eduarda, aluna do primeiro ano do Colégio Integral. A minha professora são Fabiana e Ana Maria. Hoje eu vou fazer a minha experiência da água, do óleo e do detergente. Para isso, nós vamos precisar de um copo transparente, de um pouquinho de água, de um pouquinho de óleo e um pouquinho de detergente. Então, vamos começar. Primeiro, a gente coloca a água dentro do copo. Depois, a gente coloca um pouquinho de óleo. E olha só que legal. O óleo não se misturou com a água. Por quê? A água é polarizada e o óleo é afolaridade. Então, vamos colocar no detergente. E vamos esperar um pouquinho. Gostei. Olha que legal. O detergente se misturou com a água e com o óleo. Porque o detergente tem moléculas polarizadas e apolarizadas. Tchau! Oi, meu nome é Raul. Hoje eu estou aqui para fazer a experiência do orégano com água, orégano, detergente e um prato. Turma da Proano. A gente vai pôr a água aqui. E daí a gente põe o orégano. É uma colher. Mas eu vou pôr no dedo o detergente. Agora eu vou pôr no dedo aqui e... A gente vai pôr no dedo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.